Oi gente, tudo bem com vocês? Fabiana Teodoro, canal Rancho e Andote. Estou eu aqui tomando um cafezinho com muito amor, chicanha que eu ganhei de presente de aniversário de uma amiga e analisando os comentários do último vídeo que subiu para o canal e respondendo hoje então ao pedido de uma seguidora muito querida que também tem um canal no YouTube, a Lysilva Meu Jardim, e ela pediu para me mostrar as minhas palmeiras. Então hoje vai ser um vídeo muito especial e vamos lá dar uma olhadinha em tudo que tem por aqui. As palmeiras estão muito lindas, vocês vão amar. E aí eu vou contando a história de cada uma para vocês e vocês vão gostar bastante. Hoje também, gente, eu estou esperando, estou aguardando a minha princesinha Maggie. Ela foi para o veterinário. Já fazia um bom tempo que nós estávamos programando a castração e a cirurgia dela. Ela estava com um tumorzinho criando na cabecinha dela. Então eu estou aqui com o fogão campeiro ligadinho, aquecendo o ambiente para esperar a minha princesinha. Vamos deixando o like já, se inscrevendo no canal, você que não é inscrito, ativando o sininho de notificações e bora para esse vídeo maravilhoso. Primeiramente eu vou mostrar para vocês a vista que eu tenho das palmeiras pela janela aqui de casa. Essa aqui é uma cozinha campeira. Ela está em formação ainda. Muita coisa para fazer. E vamos lá então. Pipinho está na cama. Nem saiu da cama hoje. Está frio aqui no Rio Grande do Sul. Ele também operou. Fez duas cirurgias, castração e retirada de uma hérnia no umbiguinho. Já faz duas semanas, então ele já cicatrizou. E está ali na caminha. A hora. Aqui a sala. E a janela. Então, aqui na janela, eu já tenho essa vista maravilhosa. Olha só que lindo. Essa ali é a palmeira imperial. Não, palmeira real. Essa aqui é a palmeira real dupla. Esse aqui é um dos meus pandano espiral. Aí está o nome, pandano espiral, porque ele é em forma de uma espiral. E aqui, eu tenho duas palmeiras triangulares. Então, na janela da sala, eu tenho essa vista linda das triangulares. Vamos na área da frente da casa, que eu quero mostrar para vocês. Ignorem os carros. Ali nós temos a rua que passa. Aqui só dá para ver uma. Mas são duas. Aqui, gente, é uma... Uma cica a sagu. Eu tenho que retirar as folhas de baixo, que já estão velhas. E deixar só o miolo, ó. Como o miolo está verdinho. E olha a altura que está isso aqui. Ela está incrível. A nossa casa é bem alta. Então... Vocês podem imaginar a altura dela. Está atingindo aqui já o meio da... Da área já. E eu tenho cerca-viva. Oi, Nenê. Então, aqui a vista que eu tenho da minha área. Para o jardim na parte da frente. Aí, agora eu vou levar vocês... Lá do... Lá do de fora. Ai, Nenê. Você quer carinho, criança? Está sempre querendo carinho, né? Sempre. Aí, eu queria mostrar também para vocês... A vista desse quarto aqui. Que é o meu closet. Aqui do closet, do meu quarto closet... Dá para ver a palmeira dupla. A real. E dá para ver também... A nossa... Nossas triangulares. Eu amo essa vista dessa janela. Olha que incrível... Essa palmeira. Bom, gente. Se vocês forem vestir... Em uma palmeira real... Comprem uma palmeira dupla. É muito linda. Muito, muito linda. Fica lindo. Fica, tipo, bem tropical, sabe? Vocês vão gostar bastante. Além, nós temos uma árvore de figo chileno. E... Aqui... Essa palmeira... Leque. Essa palmeira nasceu aqui. Por conta de semente. Era uma pequenininha que veio... Começou a se desenvolver. E eu sempre passava com a máquina de cortar grama por cima. E ali tinha uma outra árvore. E aí, com o tempo, eu pensei... Bom, vou deixar ela... Para mim ver que palmeira que é. E aí, olha só. A beleza... Que eu posso contemplar agora. Daqui não dá para ver as outras palmeiras lá. Mais ou menos. Vou abaixar aqui bem o celular. Mas eu vou lá fora mostrar bem direitinho para vocês. Olha, gente, o tamanho desse gato. Incrível de tão lindo esse gato. Vem, meu amorzinho. Esse aqui é o meu xodózinho. E quer carinho o tempo todo. Quer carinho o tempo todo. O que ele tem aqui. Olha, gente. Esse aqui, olha. É o cheirinho dele. Olha o cheirinho dele. Não pode pegar nele quando ele está com o cheirinho. Manhoso. Ele é muito manhoso, gente. Olha o cheirinho dele. Tem por preços. A piru corre atrás de água. Agora sim, vamos lá. Estou deixando fechada a cozinha-canteira, porque está muito frio. E a Maggie vai chegar. Eu quero que esteja tudo quentinho para ela, climatizadinho. E a cara dele. Um pouquinho das minhas plantinhas pendentes. E vamos lá. Vou mostrar primeiramente a parte da frente. Ai, hoje está um sol maravilhoso. Vou mostrar primeiramente essa parte da frente para fazer o complemento da vista da janela. Ignorem esse raio de sol incrível que está aparecendo aí na tela. Olha só. Essa aqui é a palmeira leque. Ela cresce bastante. Futuramente nós vamos ter ela lá no alto. Muito linda. Nasceu aqui por conta. Não sei exatamente que altura ela chega. Eu teria que pesquisar. Mas eu sei que ela fica bem grande. Ali nós temos a palmeira areca bambu. que eu amo. Eu estou sempre fazendo poda nela. Retirando essas folhas que nascem. Porque ela está sempre dando broto. Sempre dando broto. Mas esses brotos você vai tirando. Então, dependendo do espaço que você tiver. Aqui eu plantei ela intencionalmente para preencher esse canto. Que nós temos um canto aqui da casa. Depois futuramente ela vai subir. E ela vai se abrir lá em cima. Dando um charme todo para o nosso telhado. Mas se você não tem tanto espaço. E quer ter uma areca. Você pode ter. Vai retirando as mudas. E vai deixando só as que você quiser. Dá para deixar duas, três, quatro. Cauleszinhos dela, né? Varetinhas dela. E manter. Tranquilo. Fica lindo. Fica maravilhoso. No verão ela fica mais amareladinha. Aí ela pega o sol mais forte, né? Mas no inverno ela fica bem verdinha. E bom. Aqui então. Está a nossa palmeira real dupla. Que quem acompanha o canal sabe que a gente teve problema com lagarta. E comeu uma das minhas. O centro, né? O miolo dela. E aí eu estou vendo se eu vou conseguir manter ela. Mas olha que linda que está esse conjunto. Eu fico com uma dó. Porque eu amo essa palmeira. Eu amo esse design dela. Maravilhoso. Tropical. E eu estou tentando salvar ela. Aí caso eu não consiga, aí eu retiro ela e deixo só aquela ali, né? Que está perfeita. E eu já plantei uma muda lá em cima para substituir essa aqui se eu perder ela. Então, aqui, ó, está a nossa... A nossa... A nossa... Pandano Aspiral. Ela é uma espiral. Ela vai... As folhas dela vão nascendo... No sentido Aspiral mesmo. Eu sempre corto. E depois... Quando seca aqui, ó... É só vir... Puxar. Destacar. E aí vai dando o desenhinho do caulezinho, ó. Coisa mais linda. Ela é maravilhosa. Essa também eu indico. Bom, eu indico todas, né? Porque eu amo todas. Aqui está a nossa dupla de palmeira triangular. Eram três. Aí uma eu tirei e dei de presente para a mãe. E aí ficou duas. Era para ter mais uma aqui na... Um pouco mais para frente. Mas que bom que eu tirei. Porque elas já são muito imponentes. Assim, né? E elas estão com... Foi as primeiras que eu plantei. Estão com dez para onze anos. E aqui está a sagu. A cicamole conhecida. Eu amo essa palmeira. Porque ela é bem maleável. Não é espinhosa. Vou mostrar para vocês a poda das folhas de baixo. Que são essas aqui. Que já estão mais velhas, né? Eu sempre vou lá, retiro. E deixo só o miolo. E ela fica incrível. Eu tenho mais dessa aqui. Lá em cima. Ao lado da casinha de jardim. No pé dela aqui, ó. Eu tenho unha de gato. Que cobre o caule dela. Porque daí depois, quando ela estiver bem alta. Lá em cima, nas alturas. Quando ela estiver com seus dez, doze metros. O caule dela vai estar todo desenhado com essa unha de gato. Muito ornamental. Muito, muito linda. E ela está dando brutinhos, ó. Não tinha nem visto isso. Mas eu retiro os brotos. Deixo só a principal. Aqui tem semente por tudo da nossa triangular. E essa aqui invade, como sempre. Eu estou sempre aqui puxando, tirando, ó. E ela está sempre subindo. Mas eu não abro mão dela. Essa árvore aqui nós vamos tirar. Toda vez que dá um vento forte de chuva. Ela se retorce toda. Podem ver que ela está toda estrupiada. Toda errada. Porque ela não vinga. Ela se quebra toda. Aqui, eu não sei. O vento entra aqui. Pelas laterais da casa. E retorce ela toda. Então, é uma judiaria. A gente está há muitos anos lutando com ela. E toda vez que dá um vento um pouquinho mais forte. Ela fica toda estragada. É uma dó. Olha que lindo, gente. Que está a minha costela de Adão que eu coloquei aqui. Coloquei intencionalmente para se agarrar na árvore e para subir. Mas, se eu não conseguir permanecer a árvore. Pelo menos eu deixo o caule dela, que está muito bonito. Para a costela de Adão. E eu tenho aqui essas palmeirinhas também. Que são muito lindas. Muito ornamentais. Que são as ráfia, né. Para quem quer ter palmeirinhas dentro de casa. Em escritórios. Na sala de casa. Que tiver uma boa iluminação. Optem por essa aqui. Ela é uma palmeirinha de pequeno porte, né. E aqui está a minha cereja do bolo. O meu pandano. Aspiral. Então, ele tem essas raízes que ele vai soltando essas raízes. E aí ele vai crescendo e introduz elas na terra. Ela era três cabeças. Eu tirei uma. E plantei ali. Que é aquela ali. E aí, agora há pouco tempo eu vi que ela soltou uma terceira cabeça novamente. Então, se eu tivesse deixado aquela lá. Ia estar com quatro. Ela é jovem. Jovem não. Ela tem seus dez anos também. Mas para uma palmeira é jovem. Então, ela não deu fruto ainda. Ela dá um fruto. Coisa mais linda. Muito ornamental. Essa aqui é muito ornamental. Ai, não saberia dizer para vocês quantos metros. Deixa eu ver. Uns quatro metros de altura. Aqui era uma palmeira da fortuna. Mas ela morreu. A gente trocou ela de lugar. Ela era uma palmeira dupla. E aí está o outro caule dela. Isso aqui é muito bom. Tirar isso aqui, a fibra. Para fazer jardinagem. Dá para utilizar muita coisa. E aí eu deixei ela aqui. Porque a minha trepadeira está subindo nela. E nos últimos dias estava cheio de flor. Agora as flores secaram. Mas lá de fora está bem ornamental. Está bem ornamental. E aí eu deixo. Vou deixar. Vou deixar por enquanto. Mais para frente eu penso em tirar. Aqui nós temos uma fênix. dupla também. Que eu limpei ela faz poucos dias. Nós retiramos uma árvore aqui que estava atrapalhando. Estava feia. Estava incomodando. E aí eu limpei ela. Olha como ela está bonitinha. Não sei como é que está. O sol está meio que dando muito reflexo no... Na câmera do celular. Aqui é uma fênix dupla. É uma palmeira que cresce... Tem um crescimento lento. Então para quem tem pouco espaço. E não quer que uma palmeira que fique muito grande. Optem por essa. Então essa aqui é a... Fênix. Uma fênix dupla. Aqui eu tenho um cipreste italiano. Que está lá nas alturas. Lindo demais. As bananeiras. Que futuramente eu vou retirar. Quero construir um quiosque aqui nessa... Nessa parte aqui do jardim. Na frente da casa. E fazer uma entrada aqui. Que a nossa entrada na verdade é pelos fundos. Nós não temos entrada gente. Dificílimo de encontrar a minha casa. Até porque ela é cercada de plantas. As pessoas nem conseguem enxergar. Lá da rua. Olha gente a sombra do cipreste italiano. Coisa mais linda. E vamos lá então para a pata de elefante. Essa aqui. Já faz muitos anos que nós temos. Nós compramos ela. Ela já era bem grandona. Foi dificílimo de transportar. E plantar principalmente. E ela já cresceu bastante. Ela tem... Nove cabeças. Eu cuido com o maior amor. Com o maior carinho ela. Na verdade a pata de elefante não é uma palmeira. Ela é considerada da espécie das suculentas. Porque ela armazena água. Mas a maioria das pessoas acham que é uma palmeira. Que chamam de palmeira. Palmeira pata de elefante. Então vamos adicioná-la ao vídeo. Porque... Olha que vista linda. Pena que tem esses fios de luz. Olha gente. Magnífica. Completando aqui o pandano, a espiral ao lado. Eu falei para vocês que eu vou limpando o caulezinho. Conforme as folhas que eu corto. Essas aqui eu cortei há pouco tempo. Seca. Eu venho aqui de estaco. E ela vai formando esse lindo desenho. Aqui mostrar para vocês novamente a palmeira real dupla. A folha dela está bem próxima ao chão. Coisa mais linda. E eu acho que eu vi um gatinho. Eu vi. Eu vi sim. Quem é das antigas aí que lembra desse desenho? Eu acho que eu vi um gatinho. Eu vi. Eu vi sim. Coisa linda. Onde eu estou ele quer estar, né? Só não tem coragem para pular para baixo. Vou mostrar para vocês o cróton que eu tenho aqui. Lindo que está. Cróton são plantas magníficas. Eles dão um colorido espetacular para o jardim. Olha a combinação que faz com o verde das plantas. Maravilhoso. Então, encerrando aqui. Essa parte da frente da casa. Que aqui é a frente da casa. E vamos para a parte lá de cima. Aqui cerca-viva de pingo de ouro. Por baixo eu tenho o íris da praia. Para fechar a tela, né? Que do lado de lá é vizinhos. São parentes do meu esposo, do Tiago. E eu fiz uma forração de lambari roxo. Então, completou. O espaço. Olha, ficou bem bonito. E do meio para cima, eu tenho as justiças. Que eu fiz poda, limpei. Elas não estão na época da florada. Mas elas estão se renovando. E aqui, então, a palmeira areca bambu. Conhecida também como palmeira da família. Aqui tem uma baguncinha. Ignorem. Precisamos secar a roupa, guardar a máquina. Mas o que eu queria mostrar para vocês. É a areca dessa... A vista que eu tenho dela daqui. De cima da minha área. Muito linda. Olha, gente. Como ela embeleza esse canto aqui. Falei para vocês que ali era um canto, né? Ela dá todo um charme aqui. Na minha área. E lá está o Mufinha. Nem enxergou. Que dia magnífico. Que dia magnífico. Bom, deste lado aqui nós temos mais uma pata de elefante. Essa aqui eu ganhei da minha irmã. Da Daia. Ela era uma mudinha que cabia na palma da mão. Ela me deu num vasinho. Faz uns seis anos, eu acho. E hoje ela está aí, ó. Magnífica. Incrível. As patas de elefante chegam a uma altura de cinco metros. Mas elas demoram muito para chegar a toda esse vigor. E agora ela deu o brotinho, ó. Os gatinhos vêm aqui e arranham. E aí quando tu fere ela. Às vezes ela te dá brotaçãzinhas. Aí se você quer, você pode deixar. Se você não quer, quer ela só alita. Arranca fora. Mas ela fica mais bonita quando ela tem companhia. Que lindo. Essa aqui precisa de poda. Essa aqui está sem poda. Ela está inteira. Não foi tirada nenhuma folha dela. Ela está inteira, inteira, inteira. Essa tem uns seis anos. Então vocês, mais ou menos, vocês podem ter uma noção do tanto que ela vai crescer se vocês plantar ela na terra. Saindo daquele lado ali. Eu tenho essa aqui. Esse aqui é um local bem assombreado. Fiz cerca viva de bambu ornamental. E trouxemos ela para cá. Ela ficava na lateral da casa já faz uns três anos, quatro anos que a gente trocou ela para cá. E ela também tem companhia. Então ela tem uma, duas, três, quatro cabeças no total. Mas essa nós já compramos ela assim. Quando eu comprei ela, ela era muito menor. Está com uns três metros e meio por aí. Olha o que eu digo que ela fica linda quando deixa desenvolver os brutos. Aqui nesse espaço aqui, tem bastante umidade. Aqui é o caminho que dá no portão ali na lateral. E vai lá para cima, né? Para o rancho. E esse espaço aqui. Esse espaço aqui. A gente vai fazer... Eu já até trouxe. A gente vai fazer nesse espaço aqui. Um lago de peixes ornamentais. Então as pedras... As pedras já estão aqui dando um sinal que vai ter projeto novo aqui no rancho. Curta, comenta, compartilha. Se inscreva no canal. Trouxe para cá essa muda de copo de leite. Está desenvolvendo super bem. Aqui lá do lado de fora. As galinhas e os perutas... Estavam estragando ela. E o último canteiro que eu fiz. Foi semana passada. Eu acabei não gravando. Porque eu estava com pressa. Essas funções da chuva que está tendo aqui. Eu trouxe para cá... As mudas de... Agora me esqueci o nome. Agapantos. Fiz fora a fora. Agapantos aqui. Então... Quando eles pegarem um tamanho e dar flor... A gente vai ter flor de agapantos fora a fora nesse canteiro aqui. Até lá no outro portão. Essa aqui não faz parte das palmeiras. Mas eu plantei intencionalmente. Porque eu quero que ela fique na beira do lago. E eu quero que ela crescer. Ela começa a vir um caulezinho muito lindo para fora. Todo desenhadinho. Com anéis. E aí eu quero deixá-la no formato de uma palmeirinha. Aí eu coloquei mais uma aqui. Que eu trouxe recentemente. E eu quero... Tem mais uma lá em cima que eu quero colocar bem aqui no meio. Mais ou menos ali ao lado da... Dessa... Magnífica flor. Agora vamos dar sequência ao vídeo. Com as palmeiras lá de fora. Mais uma patinha de elefante. Muito especial. Eu amo ela toda. Ela é crespinha. Tem umas que são lisas. A crespa é mais bonita. E ela é diferente aqui, ó. O caulezinho. O caulezinho. A pata de elefante dela. Ela é... Meio que envesada, assim. Na diagonal. Céu lindo, gente. Não tem uma nuvem. E lá... Aquela árvore de louro gaúcho. Que eu acho magnífica. Aqui essa agul. Que eu falei pra vocês... Que eu tenho que podar aquela lá. Ó. Essa aqui foi podada. E aí ela desenvolveu as folhas novas. E tá incrível. E deste lado aqui... Tem outra. Essas aqui foram plantadas no mesmo tempo que aquela lá. Só que aquela lá, como tem muita água que corre... Ela desenvolveu mais, né? Fê. Porte pequeno pra médio. Palmeira... Imperial. Essa sim é imperial. Colocamos uma de cada lado aqui. Da entrada aqui do rancho. Aqui é o fundo da casa, na verdade. Aqui tá outra. Elas tão ficando muito lindas. Que é aquela que fica gigante, né? Com o caule bem grossão. Botei uma palmeira imperial deste lado. E uma palmeira imperial deste lado. Podem ver a distância que nós demos da... Da rua. Porque ela vai ficar com o... Ela vai ficar bem grossa, né? Bem grossa. Então, bem afastado da rua. Pra poder entrar caminhão e trator. Que aí vem... O trator vem sempre lavrar ali as terras do sorgo. Que ele gosta de plantar milho, aipim e fazer horta. Ó. Aqui é a... A palmeira real dupla. Que eu falei que eu comprei pelo fato daquela lá. Eu não sei se eu vou conseguir manter a que tá... Que foi atacada pelas lagartas. Aí eu já plantei outra aqui. Olha que mimo. Ela queimou com o sol na chegada. Porque ela tava em viveiro. E aí elas ficam no sombrite, né? Mas eu não vou tirar as folhas. Senão ela vai ficar muito pelada. E agora entrou o frio. E aí ela tava dando uma folhinha nova. Que também queimou. Pelo frio. Mas ela vai se adaptar. Passando um carro de som. Chamada de emprego aí. Quem aqui diz que não tem emprego? Tem sim. Ó. Essa aqui é o coqueiro anão. Fica muito tropical. Pesquisem aí pra vocês verem. Muito tropical. Lindo, lindo, lindo. Só que aqui a gente colocou essas estacas. Porque a gente coloca o sombrite. Hoje eu tirei. Hoje tá mais quente. Pra elas pegarem um solzinho. As moussas ainda também. Nós fizemos as estacas, ó. Aí hoje eu tirei o sombrite. Pra elas tomar esse sol maravilhoso. Mas tem dado chuva e muito frio. E aí no inverno. A gente tá protegendo. Tanto o coqueiro anão. Que a gente vai proteger ele. Durante uns três anos. Até ele se adaptar ao nosso clima. E as moussaendas também. Que agora elas estão secas, né. Estão secas, secaram. Caiu todas as folhas. Mas assim que passar o inverno. Elas voltam com as flores. E aqui, gente. Eu fiz um... Um combinado. De palmeira ravenala. Como eu tenho essa ravenala deste lado aqui. Eu plantei no mesmo sentido. Na mesma direção do outro lado. A muda dela mesma. Que nós tiramos há uns meses atrás. Ela tava cheia de brotos e mudas. Eu tirei. Aí eu coloquei desse lado aqui. Que vai ficar futuramente muito lindo, ó. O pessoal vem chegando aqui no nosso rancho. No nosso sítio. E aí vai ter uma ravenala de cada lado. Ali uma ravenala. Vai abrir aquele leque lá no alto, né. Quando ela ganhar altura. E aí eu coloquei o próprio filhote dela do outro lado. Pra fazer esse conjunto. Aqui eu tinha plantado a palmeira gerivá. Que é aquela comum aqui da nossa região. Mas eu troquei. Coloquei ela no lugar. Porque eu achei que ia ficar muito mais elegante. A forma com que eu fiz, né. Do jogo das palmeiras. E aqui por último. Então nós temos a gerivá. Que eu tinha colocado ali. E aí eu mudei ela pra cá. E eu pretendo ainda seguir. Com mais palmeiras até o final lá. Deixar só o espaço pra caminhão e trator. Passar pra... E roçar, né. Roçar e tal. Olha lá a casinha de lenha do sogro. Olha só que amor. Como ele é caprichoso com as coisinhas dele. O sogro é muito caprichoso. E aqui temos umas bananeiras. Que eu tava louca pra mostrar pra vocês. Não faz parte do... Do nosso vídeo. Mas olha que lindeza de frutas. Hoje os pirus vão ficar presos porque eu soltei as pombinhas. Estão muito tempo fechadas. E ontem eles fizeram uma briga. Queria ter filmado pra vocês verem. Primeira pauleira deles. Quase mataram a pau. Estão com a cara toda lenhada. E hoje vão ficar aí dentro de castigo. Que os outros bichinhos também precisam ser felizes. O nosso papo de vento. Pomerano. Essa aqui é um papo inglês, na verdade. Mas também... Porque eu tenho soltado as Nagasaki. Que tão aqui. Então... A gente tem que intercalar um pouquinho. Tá chegando novidade aí nas mini coxinhas, gente. Vou dar um spoilerzinho aqui pra vocês. Mas é só isso que eu posso dizer. Que nós vamos trazer novidade. Nas mini coxinhas. Ali, ó. Dois filhotinhos. O machinho barrado e a feminha. Ah, essa é a mamãezinha. Ela é tão pequenininha. Que a filhotinha dela já tá quase do mesmo tamanho. Ali, ó. Coisa mais linda. Olha como tá bonitinha, gente. A outra bebezinha. Feminha preta. Esse aqui é o primeiro que nasceu. Galinho. Tava ruinzinho essa semana. Porque ele tomou chuva. E aí, com o frio da noite, né. Ficou doentinho. Ficou doentinho. Mas eu já apliquei uma dosezinha de tilão 200 nele. E ele já revigorou. Essa vacina, essa injeção, é milagrosa. Quem tem criação tem que aprender a vacinar. Porque... Só assim pra salvar. Eu aprendi na prática, sofrendo. Perdi muito dos meus bichinhos. Bichinhos de raça. Bichinhos lindos. E agora... Eu aprendi a vacinar eles, a usar a medicação da forma correta. Então... Fica muito mais difícil de perder os animazinhos. E é muito triste ver eles adoecendo e morrendo. Feminha, bebê. E ali o machinho. Dei um pontinho. A minha seringa é uma seringa de insulina. Que eu aplico as injeções nos animais. Porque aí não fere eles. E ela tem meio ml. Então, desses meio ml, no bebezinho, eu apliquei dois pontinhos da seringa. Que é quase nada. Não sei dizer a medida. Mas é bem pouquinha coisa. Nos grandes eu aplico meio ml. Então, nos pequenos tem que ser quase nada pra não perder eles, né? Então, vamos lá pra última palmeira que eu quero mostrar pra vocês. Eu demorei pra descobrir o nome dela. Eu comprei ela sem saber o nome. Eu achava que era uma palmeira comum. E não é. Aí, esses tempos atrás, eu fui comprar palmeiras no viveiro que eu gosto. E tinha uma igual lá. E eu perguntei o nome. Daí o rapaz me falou que é a Areca de Loucuba. Pesquisem aí. É essa aqui. Ela é bem parecida com uma rabo de raposa. Mas, ela tem as particularidades dela. Ela é bem cara. Bem cara. A rabo de raposa é 160 muda. Essa aqui é 450. Eu já amava ela. E quando eu descobri que ela é uma palmeira diferentassa. Então, agora, vocês já sabem, né? E ela tá aqui, nesse conjunto aqui com a Sagu. Que é a Sica Mole. Nós temos aqui uma árvore de pé roxo. E as Musa Kuminata. Então, era isso que eu queria deixar pra vocês hoje. Já vai ficar um vídeo bem extenso. Peço que vocês curtam, compartilhem, se inscrevam no canal. E ativem o sininho de notificações para ser lembrados de vídeos novos. Kari? 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 Você é muito linda. Ela é muito linda. Ai, meu Deus, como ela é linda. Como ela é linda. Como ela é fofinha. Como ela é gostosa. E adora carinho na barriguinha. Ela adora um carinho na barriguinha dela. A maioria dos gatos não gosta que beguem na barriguinha. Pelinho gostoso. Meu Deus. Então, gente, me despeço de vocês aqui com a areca de loucuba de fundo. E agradeço a todos que acompanharam o vídeo até aqui. Deus abençoe a todos. Canal Rancho Viandote. E aí, meu Deus, como ela é linda. E aí, meu Deus, como ela é linda, como ela é linda, meu Deus. Como ela é fofinha. E aí, gosta de pegar a barriguinha dela. Ela gosta que pega na barriguinha dela. Toda manhosa. Toda manhosinha. Toda manhosinha. Moro de mãe.